Extremamente desagradável É mais forte do que eu Com o apoio da iServices Vamos a isso, eu tenho que contar isto aqui Não sei se é uma inconfidência ou não Mas pronto, vai ter que ser A Ana Galvão, no outro dia, contou-me que resolveu fazer Jujum intermitente, uma espécie de jejum intermitente Só houve um problema O problema é esse que se prende com o facto de ser a Ana Galvão Esse foi o maior problema disto Resultado, ela comeu às duas da tarde E depois que é seu, tinha de comer ainda mais uma vez Antes de iniciar o jejum e nunca mais comeu Resultado, ficou sem comer desde as duas Até eu ter a amabilidade de lhe dar umas cerejas É verdade, no dia a seguir Já ela estava a falecer Fez portanto 20 horas de jejum logo no primeiro dia Logo para começar E isto fez-me lembrar uma senhora que eu vi aqui há dias No programa da Cristina Que esta história do jejum intermitente Funciona Não, não, funciona mesmo Então foi só com isso que a Irina perdeu Quantos quilos assim até agora? Faço-lhe um intermitente e faço dieta cetogénica ao mesmo tempo Esse é o nome de esquecer Portanto, basicamente é Não como hidratos Não como batatas Não como arroz Não como massa Não como pão E vive E vive E vive Já me pergunta a Cristina Tiraste-me as palavras da boca A Irina diz que sim, que vive Mas cá para mim o termo certo é sobrevive Porque sem pão, sem massa, sem arroz Fará sentido a existência Eu chegava a ir Isto agora é a mais pura das verdades Eu chegava a deitar-me Eram 3, 4, 5 de manhã Que eu não adormecia Porque a minha barriga roncava Eu tinha tanta fome Tanta fome Portanto, a Irina arranjou uma forma De deixar de ter diabetes E de passar a ter insónia só É o 2 em 1 muito interessante Porque se a pessoa não dormir à noite À noite, não é? De certeza que gasta mais calorias Do que se estiver ali A fazer conchinha imóvel Durante 8 horas Eu não sei, Ana Na tal refeição que fizeste Antes das 2 da tarde O que é que tu comeste? Lembras-te Eu tinha aqui escrito assim Sempre é melhor que farelo Mas retiro E vou dizer Consegue ser pior do que farelo Mas comecei mesmo assim Logo a dar Valente Isto é logo para matar Portanto, comecei logo A fazer aquela coisa do Toma um pequeno almoço De manhã como farelo Só farelo Até não sabe nada Aquilo Isso é uma graça Mas se falha para burros Que aquilo não sabe para nada Mas faz bem o intestino Regula o intestino Que é um problema Que depois nós temos Com o chão intermitente Eu nunca vi ninguém Estou deprimido Com a sua própria dieta O chão intermitente Dá problemas de intestino Já arranjou duas chatitas Que antes não tinha Agora tem insónias E problemas gástricos Eu começo a achar Que isto do chão Não compensa nada Já para não falar na depressão Ah, então Tenho depressão Qual depressão? Comer farelo Só pode redundar em depressão Não há outra hipótese E depois Comer farelo Por volta das 9, 9 e meia Almoço ao meio dia E depois Não acontece mais nada São 22 horas Não acontece nada Não, são 22 horas 22 horas? É tão pois Que tem que ser, né? Ai, que tristeza Então pois 22 horas? Então pois Tem que ser Apesar de se dizer Que o jejum intermitente Faz muito bem ao cérebro Às células cerebrais E não sei o quê Parece-me falso Porque já se notam aqui Dificuldades de raciocínio Na Irina Então ela diz que come Às 9 da manhã E às 2 da tarde E faz 22 horas em jejum Só se o dia dela Tem mais horas que os outros Pelas minhas contas São 19 horas Mas eu percebo A Irina é cada das minhas Quem faz dieta Está habituada A aldrabar nos números Todos Eu sei como é que é É que já fui antisionista Pesei-me esta manhã Digo assim Pesei-me esta manhã E estava com 22 quilos a menos Doutor Está ótimo E ele Ah, só perdeu 2 quilos e 200 gramas Ah, desculpa Não o vi a vir Porque ela sabe o que é Bom, me mandam pesar em pelota Eu tiro sempre os óculos Que é um peso extra, não é? Depois não o vi bem Bom, para mim O mais interessante Na história da Irina É a maneira como ela iniciou Esta jornada Pelo jejum intermitente Ai Cristina Fui para a net Eu assim Eu tenho que ir descobrir O que é que eu vou fazer A relação a isto Uma pessoa vai para a net Como vai para a neve É tal e qual É assim para esquiar Para o Google Para o Google Tal, 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 tal E depois ia aquela gente Que era gorda E toda muito magra E eu pensei Então se eu não sou melhor Para ficar assim Pensei eu Se eu vou ficar magra Eu vou sim senhora Esta Irina é muito engraçada Não é? É Pesquisar dicas de dieta No Google É um perigo, não é? O jejum intermitente Foi o melhor Que podia ter acontecido A Irina É que a pesquisar no net O mais provável Era acabar A fazer a dieta da seiva Ou da baba do caracol Mas a baba do caracol Não é para comer, Joana É para a pele Ah, mas comer-se também Emagreces de certeza Bom, atenção Estou a brincar Sim, comer-se só isso Não sigam nada Não sigam nada Do que eu digo aqui Que eu não sei o que digo E também não sigam O que a Irina disse Nesta entrevista à Cristina E nunca teve assim Aquelas quebras de tensão Nada disso Tive quebras de tensão Tive enjou Tive aquela coisa dos desmaios Foi um erro Mas você não foi acompanhado Pelo médico? Não Ah, mas está mal Acompanhado por mim Estou super privado Aquela coisa dos desmaios Normalíssima Sim, normal Fui acompanhada por mim mesmo E mal acompanhada, Irina E ela Não fui ao médico Médicos para quê? Se consultasse um Ele ia dizer para eu parar Com os juros Já se sabe, não é? São os desmanches Eu tenho a teoria Aliás, que os médicos Só nos querem engordar, não é? Como naquele conto Dos irmãos Grimm Ansel e Gretel Na casinha de chocolate Mas nisto do jejum intermitente Tal como noutras dietas Tipo a paleolítica Há sempre alguém A lançar a cartada da antiguidade Como se isso provasse Que alguma coisa é boa, não é? Seja o argumento de Se os homens das cavernas Faziam isto E estavam tão musculados É porque é bom Seja sob a forma de No tempo dos nossos avós É que a comida era a séria Nós sabemos que a nossa alimentação É muito pior do que era A dos nossos avós E eles tinham muito pouco dinheiro Para a alimentação Mas comiam muito melhor do que nós E não comiam duas em duas horas Pois não Pois não E comiam muito mais cedo Lá está Eles comiam ali Às seis da tarde Mais ou menos E paravam Sim Paravam Paravam, paravam A Cristina parece estar a pressupor Que todos os nossos avós Trabalhavam na lavoura, não é? Eu sei que Portugal era mais rural Mas não exageremos Deitavam-se antes do sol se pôr E às cinco da manhã Já estavam na horta Eu devido que a avó Sei lá Do Ricardo Salgado Tivesse estes hábitos Parece que já estou a ver A fazer opi para cheias E a pensar Daqui uns anos Ainda alguém há de inventar Que aquele jejum prolongado Que fazem os nossos caseiros Não há nem herdado É que é bom para a saúde E a rir muito Desta ideia Enquanto bebiam o seu champanhe Bom Champanhe não se pode Durante o jejum, pois não? Não, não Champanhe não Mas chá e café já se pode Ai que triste Era o que eu achava Era o que eu achava E mesmo sem poder beber álcool Durante toda a noite Tu continuas interessada No jejum intermitente, Ana? Sim, claro Tu e todos os que nos ouvem Eu trago a verdadeira informação Para se deixarem nisso Aquela que vos fará desistir Do jejum para sempre E voltar para o lado de cá Para o lado dos bons Do lado das pessoas Que comem sem intermitência É que parecendo que não É uma liberdade Poder comer sem olhar para o relógio É verdade Olha, sítios onde se come Com a hora certa As prisões E as escolas É muito chato Às 11 da manhã Me lembro Estar na infantil 11 da manhã Almoçário Não tenho fome Que chatice E agora voltamos a isto Eu já achava descabida Aquela ideia de contar calorias Agora, ter de contar Quantas horas faltam Para poder Para comer ainda é mais triste Parece de facto Coisa de recluso A fazer tracinhos na parede A ver quantos dias faltam Para a liberdade Mas olha lá Afinal, qual é que é a informação bombástica Que traz sobre o jejum? É verdade A bombástica É mais a escrosa Estão preparadas? Vamos a isto Pedro Chói Fale-nos, por favor Dos benefícios do jejum Eu lembro-me Quando comecei a fazer yoga Que me foi dito Pelos meus então mestres Que eram maioritariamente indianos Que na Índia Desde há 4 mil anos As pessoas quando tinham Por exemplo Uma amigdalita Ou uma infecção dentária Faziam um jejum 24, 48 horas E o que é que acontecia? O corpo absorvia O pus Claro Eu avisei E a Cristina diz Claro Aqui já é no programa Já não é Cristina Já estamos no nosso canal Porque o juro intermitente Está em todo lado Absorver o pus Claro Eu vou dar uns segundos Para digerirem esta informação Mesmo quem nos está a ouvir No carro Pronto Já está? O pus já foi todo absorvido Já foi todo para dentro Para! Esta foi provavelmente A primeira vez Que a palavra pus Surge numa rúbrica Radiofónica matinal Ah isto é muito visual A não ser quando o Nuno Markle Diz pus outra vez O pé na argola Isto é mais frequente É mais frequente Agora Pus Subjetivo Que descreve o líquido amarelado Que se forma nos pontos De infecção E que é constituído Por resíduos leucócitos E micróbios Foi a primeira vez E perceba agora porquê Porque é de facto Muito nojento E isso ajudava A curar Numa altura Em que não havia antibióticos Não é? Claro Ajudava a curar Infecções De otorrino Com uma rapidez Que era constatada Pelas pessoas Sim, sim Portanto a percebermos Que vai muito além Do que faz E sem dúvida nenhuma Ajuda muito a emagrecer Claro Neste caso era a Melânia Gomes Naquele tal programa da SIC Em que cada dia Apresenta um É como calha Portanto alerta CM Não sei se estão a par disto Já temos antibiótico É verdade Já foi desenvolvido Eu acho que é até Uma falta de respeito Por Alexander Fleming O homem que descobriu A penicilina Andarmos a curar infecções Com o juro intermitente Digo eu Agora a sério Eu acho que já percebi Porquê que a Ana Galvão Se aventurou Ainda que por pouco tempo No juro intermitente Ela deseja conseguir Os mesmos resultados Que o Pedro Schoen Agora em relação ao meu aspecto Há uma coisa muito engraçada Que eu gostava de dizer Eu há mais ou menos Um ano e meio Mudei de penteado E as pessoas não o reconhecem Agora acontece Mas fica muito giro Acontece na minha clínica E as pessoas perguntam Às minhas questões Se eu sou o meu filho É verdade Mas isso é por causa Do juro intermitente Que nós fazemos E daqueles cogumelos Também que me mandam Pois claro Lá está Eu queria ser mais nova Claro Eu vou já pesquisar no Google A cara do Pedro Schoen Outra vez Por acaso fui E é impressionante Agora surgiu todo o espaço Não, espera Eu estive com ele No ano passado Ele está diferente Estive com ele E ele parece novíssimo É verdade Mas no teu caso Ana seres confundida Com o teu filho Mas experimenta Começa por mudar o cabelo E logo vês Pois o cabelo Está assim para cima agora É um penteado mais novo Se a Ana puser assim Mais curtinho Talvez seja confundida Com o Pedro De 11 anos E já agora Tenta também perceber Como eles são estes Que o Pedro Schoen Aconselha Eu penso que a ideia De que as pessoas Têm que comer Seis vezes por dia Ou sete vezes por dia Que é uma ideia Frequentemente divulgada Em nutrição e dietética É uma ideia errada Eu aliás Às vezes a brincar Até digo Bom, é preciso comer Seis vezes por dia Para emagrecer Então isso comer zero É o ideal para a Irina Que ouvimos há bocado Ela que vai lá Comar consulta Com o Pedro Schoen Porque com certeza Ele não se vai opor Aquela ideia De um farelzinho De 20 em 20 horas Eu explico Porque é que comigo O jejum não funciona Porque eu faço De facto Muitas horas de jejum Mas depois esqueço-me No dia a seguir Isto é para ser Uma série de dias continuados Eu faço num dia Mas eu faço num dia Depois no outro não faço nada O teu jejum é militante Só Exatamente E é isso O extremamente desagradável Com o apoio da iServices Onde arranjam todos os telefones E onde tem telefones Segredo a mais É um sítio espetacular Onde é que pode saber tudo Em iServices.pt